Os invejosos vêm, prestaram a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique, tipo top sem limite Nossa marca R, o local gueto, favela e máfia mix Porque o que é que o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, piriguete, agente Para o banho de piscina, uma hidro, a luz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé de exposição Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé de exposição Os invejosos vêm, prestaram a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Eu sou o cara do momento Os invejosos vêm, prestaram a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique, tipo top sem limite Nossa marca R, o local gueto, favela e máfia mix Porque o que é que o chicote estrala, na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas, chamas, piriguetes, vem Para um banho de piscina, uma hidroa luz da lua Eu vou te apresentar a ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé de exposição Olha o tamanho da mansão, a grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei tem que ter fé de exposição Os invejosos vêm, prestaram a minha fé Eu renasci nas cinzas, Deus que me botou de pé Dinheiro traz partura e ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena, eu sou o cara do momento Eu sou o cara do momento As moleques saem com nós, viajam o mundo e ganham o kit Além de muito amor, o silicone vai de brinde Marca, marca lá na clínica que eu vou patrocinar A porta agora